Gente, eu comprei um fogão novo pra minha cozinha, só não vou poder mostrar pra vocês no lugar porque eu vou fazer uma bancada nova lá na cozinha e aí já aproveitei e comprei um fogão novo. É um fogão cooktop e eu já tava pensando em trocar o meu fogão porque ele tá com algumas bocas entupidas e eu tentei desentupir, mas também nesse não era o problema total. O que eu queria era um fogão que tivesse 5 bocas, com aquela boca do meio, sabe? Uma boca grande no meio, pra eu poder fazer as minhas geleias, pra fazer sopa no inverno, porque as panelas grandes não dá pra fazer, não dá pra usar na boca grande do fogão normal porque ela fica próxima da parede e a panela não encaixa perfeitamente. Então eu vi esse aqui da Mundial, tava com preço super bom, vou deixar o preço aí na tela pra vocês e aí eu não pensei duas vezes porque, gente, ele era o único com 5 bocas e 2 bocas grandes. Eu vou conferir agora. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha só que coisa mais linda Uma coisa que eu notei Ah, eu ia falar pra vocês que vem os dois queimadores grandes, né? Vem esses dois queimadores super grandes Ele é da Ultra Chama, que é a boca super grande, né? Ela é maior do que o convencional Quando você compra e vem aquela boca grande Esse queimador aqui é um pouquinho maior, Ultra Chama E ainda veio o queimador maior do animal Que a gente compra o fogão e vem aquele maior, esse aqui, ó Então eu tenho duas pequenas Dois queimadores pequenos, que são os da frente E tenho o queimador maior Que é esse daqui Que, gente, geralmente, que sempre vem no fogão Quando a gente compra, vem uma maior E veio duas Ultra Chamas Que são maiores que essa daqui Eu fiquei feliz demais, ó Aqui é onde eu vou fazer sopa, geleia E coisas assim, né? Com panelas grandes Porque daí cabe um panelão Então vocês vão ver muito Que eu vou mostrar depois pra vocês aqui no canal E aqui, essa daqui dá pra botar aparelhola de pressão Cozinha um feijão Não necessariamente eu preciso usar a do meio Mas a meio demais o fogão Depois eu falo pra vocês das vantagens Bom, a mesa dele é de vidro Eu vi um outro que a mesa era de vidro branco Eu quase optei pelo branco Mas depois, ainda bem que eu mudei de ideia na hora E quis o preto mesmo Porque é mais fácil pra limpar Então ele tem o acendimento automático, né? Que é esse pontinho aqui que vocês conhecem Tenho todos os fogões Não só no cooktop E uma coisa que eu queria É que essa boca aqui fosse de nox E eu procurei e não achei nenhuma marca Que tivesse esse queimador de nox Mas eu acho que essa aqui é um pouco melhor do que o do meu fogão Parece bem pesado Porque eles queimam muito rápido Ele é um fogão a gás Eu até procurei na internet um fogão cooktop Que fosse na luz, né? Mas o preço era muito caro E pra mim não valeria a pena Então eu fiquei com esse a gás mesmo Já que o gás dura bastante pra mim Eu uso muito o forno elétrico Uma coisa que eu achei um pouco diferente Foram os botões de ligar aqui na frente Mas como ele tem cinco queimadores Não tem como ter os botões aqui do lado Aí somente os de quatro queimadores é que tem os botões Mas fica bem chique também aqui Eu gostei bastante do meu fogão E logo, logo eu venho aqui Quando eu instalar pra mostrar pra vocês Então fique ligadinho Que assim que eu instalar o meu fogão Eu vou... Eu vou vir aqui mostrar pra vocês Ai, gente, gostei bastante E aí, gente, gostei? E aí, gente, gostei!